Acho que estamos no caminho certo, estamos a trabalhar no sentido de criar aqui uma equipa com uma identidade e com um espírito de conquista, que também tem a ver com aquilo que é ser vitoriano e sem dúvida nenhuma a grande reflexão é que ainda temos muito que caminhar, este é um longo caminho, estamos no início, ainda temos muito que crescer, muito que aprender, é evidente que temos de estar satisfeitos com aquilo que nós estamos neste momento que acabamos por conquistar, não só hoje, mas também desde o início do campeonato e desde a minha chegada, mas principalmente focarmos naquilo para onde é que nós queremos ir e é importante para o Vitória ser mais forte, para o Vitória atingir aquilo que são os objetivos e aquilo que é o patamar que o Vitória quer conseguir, temos que nos focar naquilo que nós ainda temos, como é que nós temos que continuar a crescer e de que forma temos que continuar a crescer. Olhando para o jogo, claro que a mim e o enquanto líder deixam-me super orgulhoso porque aquilo que eu tinha lançado, o desafio aos meus jogadores, era entrarmos dentro dos níveis que nós tínhamos entrado nos últimos dois jogos, de uma equipa muito, muito proactiva a fazer as coisas acontecer, a entrar com um espírito de conquista e principalmente agressividade no sentido de provocar, não só com bola, retirar tempo e espaço ao adversário, como com bola, procurar aqueles espaços que nós tínhamos treinado e falado e eles entraram muito bem, fizeram as coisas acontecer, derivado à forma agressiva e com a capacidade que eles tiveram, conseguimos fazer uma primeira parte fantástica em que fizemos três golos, podíamos ter feito mais, conseguimos pela agressividade que nós tivemos, pela intensidade, provocar a expulsão do jogador do Chaves, numa segunda parte em que não deixamos de tentar não baixar o ritmo e a intensidade do jogo, os espaços estavam diferentes, o Chaves também baixou o bloco e tentou jogar mais o nosso erro e a minha equipa foi capaz, foi serena, foi inteligente, não com tanta acididade como tivemos na primeira parte, mas conseguimos chegar lá e conseguimos fazer mais dois golos, porque os jogadores estão de parabéns pela exibição que fizeram, mas principalmente perceber que só conquistámos três pontos, ainda há um caminho largo para caminhar. Não, aquilo que foi a minha grande preocupação foi aproveitar aquilo que estava aqui já com hábitos e rotinas e muito bem montadas, acrescentar um bocadinho daquilo que é o nosso punho e realmente orientar-nos no sentido de eles olharem para o jogo e serem capazes todos de interpretar o jogo da mesma forma e perceber que o jogo, quando temos bola, que espaços é que nós temos de fechar e de que forma nós temos de condicionar o adversário e com bola, que espaços é que eles têm de se relacionar e de que forma, quando estão à frente da pressão, principalmente o Andal e os dois jogadores, o Andal e o Dani e depois o Nunes, que jogou, e o Nunes depois quando foi para aí, perceber que quando estamos a ser pressionados ou não estamos a ser pressionados, linhas orientadoras que é aquilo que é o nosso jogo, no fundo que é aquilo que é a nossa identidade e eles estão-se a apaixonar por aquilo que é a nossa ideia, estão principalmente abaixo o grande segredo é eles todos orientar-se a nível de princípios e ser comum a eles todos. E é por aqui que nós estamos a trabalhar dentro daquilo que vai ser a nossa identidade. Não, nada. Eu acho que aquilo que me diz é que hoje conquistamos três pontos e aquilo que nós temos de perceber, de que forma é que nós conquistamos estes três pontos e pegar nisso e transportar-nos já no próximo treino. Perceber o que é que nos tem ajudado a crescer, de que forma o que nos tem ajudado a ser mais forte e o que nos tem ajudado a conquistar aquilo que nós pretendemos. Pegar nisso e fomentar isso, que há sempre uma melhor forma, há sempre uma maneira mais forte e mais eficaz de fazer. Então, portanto, o grande foco é no presente, é no dia-a-dia. Foi o que eu disse. Acho que, Vitória, ainda estamos no início de uma caminhada, no início de um percurso. Acredito, acredito no mesmo e aquilo que a minha convicção é que vai ser uma caminhada muito bonita, mas principalmente temos de focar no presente. E o presente é estarmos satisfeitos com aquilo que fizemos, mas continuar a crescer e evoluir. Deixar só a última palavra, sem dúvida, para os nossos adeptos. Com este tempo, a quantidade que tiveram aqui, sem dúvida que eles foram muito importantes por aquilo que também fomos aqui conquistando, pela emotividade, pelo espírito, pela paixão, pelo espírito de conquista que passaram. E, no fundo, as coisas correram bem, porque eles também tiveram um papel muito preponderante e muito importante. E apelar no próximo jogo, papel importante e demais, estamos lá, Vitória, em conquista de três pontos. Portanto, dar uma palavra a eles e dar-lhes parabéns pela importância, pelo espírito, se a Vitoriana é diferente. Por isso, eu hoje senti-vos pela primeira vez e foi um orgulho muito grande.